Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, vou bater um papo aqui, mas esse bate-papo vai ser bem esclarecedor e libertador também. Porque eu vou falar de uma pessoa que eu me identifiquei bastante com a história e eu acho que milhares também vão se identificar. Eu vou falar de Lucas Souza, que participou da Fazenda, influenciador digital e ganhou notoriedade ao casar-se com o Jujo Toddynho. Recentemente ele assumiu sua sexualidade e disse que foi todo um processo de aceitação e nada fácil, eu imagino, afinal ele é um ex-militar também. E aí, hoje ele está se entendendo e se descobrindo que, segundo ele, também nem sabe definitivamente se é bissexual ou pansexual. E o que é a pansexualidade? O que é a pessoa pansexual? É aquela pessoa que sente uma atração por héteros, bissexuais, transexuais, não importa, ela sente atração pela pessoa. E o que é a pessoa bissexual? É aquela que sente atração por homens e mulheres. Mas a minha conversa, Lucas, é com você aqui porque você tocou num assunto muito importante, num ponto muito importante, que é da autoaceitação. Eu não me aceitava como uma mulher transexual, não conseguia me aceitar. E eu também não entendia porque eu era tão diferente dos meus amigos gays. Porque minha cabeça sempre foi muito feminina, eu sempre tive pensamentos femininos, a minha cabeça, meu corpo tem traços femininos. Então, assim, como que eu era tão diferente dos meus amigos gays? Porque eu achava que eu era gay e eu nunca fui gay. Eu sempre fui uma mulher transexual. Então, eu não conseguia me aceitar. Eu não conseguia enfiar isso na minha cabeça, sabe? Me libertar de tudo isso. E eu não me aceitava porque eu tinha medo da minha família, me excluir da vida deles. Os meus amigos me deixarem de lado. E eu vivi uma vida promíscua que eu nunca desejei pra mim. Então, o medo que você sentiu, as vezes que você precisou se anular, só você pode descrever. Mas eu posso mensurar porque eu já vivi tudo isso. E o pior de tudo isso é você ter que casar e viver uma vida que você, possivelmente, nunca desejou pra você. Mas calma, eu não quero julgar seu casamento com Jojo, não quero julgar suas atitudes, nem as atitudes dela. Eu não tô aqui pra isso. Mas, possivelmente, ela até tenha percebido alguma coisa, até tentado te ajudar. Mas, entenda, também era muito difícil pra ela. Na posição dela também não seria muito fácil. Então, é compreensível tudo isso, né? É importante a gente tentar entender algumas situações. Tanto é que, se por um lado, a exposição é ruim, é complicada, por outro, ajudou você a libertar todos os seus monstros. Porque, gente, quantas vezes eu mesma cheguei a ler várias vezes as pessoas falando sobre sua sexualidade. E quantas vezes você também não escutou, ou até no seu próprio direct, as mensagens, as inúmeras mensagens falando sobre isso. Questionando a sua sexualidade, que é um saco isso. Mas, eu vou te falar um negócio, Lucas. Eu sempre soube da sua orientação sexual. Algumas pessoas chegaram a me procurar pra falar sobre isso, porque, em algum momento da vida, chegou a se relacionar com você. Se é mentira, é verdade, não sei. Mas, chegaram a me procurar. E eu já te encontrei várias vezes e nunca toquei nesse assunto, porque eu nunca achei interessante falar sobre isso. Eu nunca achei interessante noticiar a sexualidade de alguém. Pra mim, isso não é uma notícia. Então, pra quê? E eu sei de todo esse processo de autoaceitação, sei o quanto é difícil. E jamais, jamais, eu falaria alguma coisa em relação a isso. Porque eu não tenho o direito de falar sobre isso. Não cabe a mim. E jamais, jamais, também, eu tiraria o direito de você ter o prazer de se libertar. E outra coisa que eu não consigo entender, porque choca tanto um homem assumir a sua sexualidade. Não entendo. Não entra na minha cabeça isso. A Jaque, que é a ex do Lucas, né? Que, inclusive, foi campeã da Fazenda, ela sempre falou abertamente da sua sexualidade. Então, assim, pra mulher, tudo bem. Existe uma sexualização em cima disso. Agora, pro homem, é uma decepção? A gente sempre vê isso quando alguém fala, nossa, que desperdício. Pra você que não sabe, essa frase, gente, é uma frase extremamente preconceituosa. Como assim desperdício? Entendi. E aí, eu vi alguns comentários na web falando que o Lucas enganou a Jojo, enganou a Jaque. Não, gente. Todos foram vítimas de um sistema que é cheio de preconceito, de ódio. E por isso a gente sai cometendo aí várias burradas durante a nossa vida. Durante toda a nossa caminhada. O único erro do Lucas foi ter guardado isso por tanto tempo. Não ter se libertado logo. Ter se livrado disso. Não ter sofrido tanto. Vocês não têm noção do que é esse sofrimento. É muito ruim, sabe? A gente fica, parece que o negócio é preso aqui. A gente não consegue falar. A gente não consegue se libertar. É algo que vai apertando a gente. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que tinha que ser assim. Tinha que ser por etapa. Por cada etapa. Porque a vida é assim. Ela vai trazendo pra gente muitas surpresas. E a gente vai passando por vários tropeços também. E se eu puder te dar um conselho, Lucas, eu diria o seguinte. Não discuta com ninguém sobre a sua sexualidade. Porque tem pessoas e ex-BBBs metidos a humoristas. Que, infelizmente, eles destilam, vomitam todo o ódio em cima de pessoas corajosas. E aproveitam pra ficar sempre em evidência. Não dá palco, não. Essas pessoas não valem a pena. Sabe? Nem fede, nem cheira. Agora é sua hora, Lucas. Não dá palco pra isso, não. Você saiu do famoso armário. Então, se joga pra vida. Liberte-se. E se você que tá assistindo esse vídeo, acha que deve fazer o mesmo, faça. Faça já. Faça pra ontem. Ou faça quando você puder. Quando você quiser. Quando você achar que deve fazer. Porque você precisa tornar esse processo de autoaceitação importante pra você. Que esses sentimentos que você tá sentindo, eles sejam legítimos. Isso é muito importante. É pro seu bem-estar. É pra que você fique bem pra vida. E que você não dê espaço para o fracasso. E que você não dê espaço para o fracasso.